Sirino Veículos, setor aeroporto, tem ofertas pra você! Os dois anos chegando, que tal passear e ganhar dinheiro aqui nessa Estrada Fire 2012? Cabine estendida, completa, preço R$ 27.990, ligue agora, 32253535, o telefone está no vídeo. Então, vem comigo, vou mostrar pra você esse Honda Fit ELX 2008, completasso, apenas R$ 22.990. Vou mostrar esse Sander, o Stepway 2013, é um carro super novo, 2013, estado de zero quilômetro, o preço de um carro usado, é verdade, é novice pra esse carro. Esse carro tá sensacional, Fiesta 2013, modelo novo, completo, mais sensor de estacionamento, ligue agora pra saber o preço desse Fiesta. Você vai se surpreendendo, pega o telefone, ligue, 32253535, aqui na Sirino Veículos, do setor aeroporto. Ligue agora, 32253535. Sim, Irino Veículos, tem pra você um Gol aqui no setor aeroporto, presta atenção nesse Gol 2003, gente, preço sensacional. Você tá andando de moto pra quê? Venda de carro, saia da moto, saia do ônibus, preço especial pra você nesse Gol, R$ 10.500. Quer um carro super barato? Para tudo que você tá fazendo em casa nesse momento, para tudo, presta atenção, tá andando a pé porque quer. R$ 4.500, gente, R$ 4.500 esse Uno. R$ 4.500, R$ 4.500 esse Uno. Uno sensacional, gente, pelo amor de Deus, mandar a pé porque quer esse Uno pra você na Sirino Veículos. Ligue agora, tem também esse Costa Classic, Costa Classic, sensacional, 1.6, tá lindo, maravilhoso. Costa Classic 1.6,96, R$ 9.900. É, olha só, ligou, comprou, olha que tá bonito, pneus usados é novas, R$ 9.900 é um R$ 1.59 esse carro, sensacional pra você, você viu aí? Pega o telefone, liga agora, Sirino Veículos, 32253535, liga agora!